Escuro, a prefeitura ficou de limpo, já passou no orçamento para se partir, já ganhou. A iluminação. Iluminação, isso, e mata. É muito fácil, porque a grama tá muito alta. A gente tem que viver, primeiro lá, a prefeitura não faz nada, tá? Então, o lixo, o lixo é a entrada do levo, das contas mulheres. É um caos, a iluminação. Eu não sei, tem que fazer alguma coisa, pra que o professor solta o lixo ali, os cachorrados, a cachorrada solta vão lá. Porque ontem eu tive que mandar fogo no assentado do nosso beco ali, porque não tava com a entrada de tanto lixo, lixo mesmo. O nosso beco é muito escuro, cada pessoa acende a luz, pra não ficar na escuridão da noite toda. Então, a gente quer que clareie o nosso beco, porque é muito escuro. É isso, senhora. O meu programa no momento é isso.